Na minha opinião, muitos pontos que a Ferrari deixou de ganhar vêm em cima da estratégia. Tem estrategistas, tem departamentos, como a equipe de forma, uma empresa, tem departamentos de um monte de coisa. Só que o chefe da equipe, vamos chamar assim do esporte, que eu entendo muito, que é o futebol. Ai, meu Deus. O técnico do time. Doze pra cada lado. Doze pra cada lado, é. Eu coloquei uma de reserva aí, sobrando. O técnico dessa equipe é o binoto. Então, assim, quando uma equipe vem cometendo erros em algum departamento que não é arrumado, aí eu já vou falar uma coisa. Eu arrumo o técnico. E o binoto, mais uma vez, a primeira coisa que ele veio fazer, que a gente pode até entender, e talvez até seja, defender a camisa, ganhamos juntos, perdemos juntos, ele de novo vai falar que a estratégia estava certa. Assim como outros erros que a Ferrari cometeu, ele também defendeu erros. Então, assim, uma das coisas que pode vir a acontecer, que além que não seria mais surpresa, é tirar o binoto. Porque, assim, se tem um... Isso pode acontecer no meio da temporada? Agora, por exemplo, nessa parada? Pode, pode. Isso pode acontecer a qualquer momento. E a Ferrari, a Ferrari teve uma fase que durou alguns anos que trocava chefe de equipe a cada semana. A cada semana, mas com muita frequência. E quando colocaram o binoto, que eu acho que é errado você trocar toda hora. Até porque muitas coisas que acontecem não é culpa do chefe de equipe. Agora, quando você tem um departamento, dentro de qualquer empresa, no caso, uma empresa que é uma equipe de Fórmula 1, cometendo, tendo problemas, 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 e você não arruma, então, quem está contratando? Ou quem está tomando atitude para resolver aquilo ali? É o chefe. E o chefe é o binoto. Então, não me surpreenderia, não estou aqui colocando o Rucubaca, o Rucubaca, nem ele nem dá, mas não me surpreenderia a Ferrari falar assim, olha, binoto, desculpa, mas... Não, desculpa não. Binoto, vai tarde. Porque não pode pedir desculpa para o cara que está complicada a situação com a Ferrari. Eu acho que realmente ali já começou aí para o comando da equipe, não só no departamento, o problema. Lembrando que no começo do ano nós falávamos da briga pelo campeonato entre Ferrari e Red Bull. Já estávamos dando a taça para a Ferrari na época, né? A gente não, mas muita gente. A gente também não. Põe palavras na minha boca. Mas muito se falava da Ferrari brigando pelo campeonato. Hoje, a Ferrari está 97 pontos atrás da Red Bull, campeonato de construtores, e 30, apenas 30, à frente da Mercedes. De construtores. De construtores. Todos os problemas e quiques, e seu Kalinka reclamando, indignado, e tudo mais, 30 pontos. E outra coisa, Kalinka, nosso queridíssimo George Russell já está à frente de Carlos Sainz. Já está. Vamos ter tabela já já para falar sobre isso. Mas está complicado demais essa situação da Ferrari. Bem diferente do que vem acontecendo com a Red Bull. Pois é. Que se o... Que se... Que se... Max Verstappen não aparecer em algumas provas aí, está tranquilo, porque ele continua na liderança. Ah, e eu vou te falar uma coisa. Ele pode não aparecer, ele pode ficar lá de estrategista para a Ferrari, para dar uma força para a Ferrari, ajudar o Leclerc a ganhar logo umas três em seguida, com voltas mais rápidas em todas. E mesmo assim, querida Kalinka, quando ele voltar para o carro dele, ele vai estar liderando o campeonato. São 80 pontos. Exatamente. Que se o Leclerc ganhar, ou qualquer piloto ganhar, as três próximas corridas com voltas mais rápidas, são 78 pontos que o piloto ganha. E mesmo assim, o Verstappen estaria liderando o campeonato. Ou seja, ele pode vir para o Brasil, Piquet, família, sogro, tudo mais, ficar aqui alguns dias a mais, estender as férias, coisa que você, no caso, é especialista nisso. Vou dar umas dicas. Dar umas dicas para ele, qual que é a rota, tal. E ele pode fazer isso mesmo assim. E o que isso quer dizer, Kalinka? A gente até falou na semana passada. A Fórmula nesse momento, acho que está muito legal no sentido assim. Ferrari, com todos os problemas, ainda é uma equipe muito competitiva. Red Bull, muito forte. Acho que as duas equipes estão muito próximas em termos de potencial, uma da outra. Obviamente, colocando, por um momento, na gaveta a história da estratégia da Ferrari. E a Mercedes vem se demonstrando em uma equipe cada vez mais próxima dos carros da Ferrari e da Red Bull. George Russell disse uma coisa muito legal. Ele falou assim, olha, no começo do ano, a gente estava chegando um minuto atrás dos carros que ganhavam a corrida. Agora, a gente está chegando a 10 segundos. Essa corrida chegou a menos de 10 segundos. Ou seja, tem três equipes, eu acho, Kalinka, vão ter três equipes depois das férias com condições reais de lutarem por vitórias. Só que o campeonato já está muito, muito complicado para tirar da mão do Verstappen, porque 80 pontos... você acha que não está fechado? Ah, você não está, meu. Só se a estratégia da Ferrari foi para a Red Bull. Eu não lembro, porque é minha memória de peixe, mas qual foi a diferença maior que o Verstappen ficou com o Hamilton ano passado? Você lembra? Chegou a ficar a 32 ou 34 pontos, que era uma pontuação... Kalinka, 32 é mais do que a vitória. É, porque 80 e tu agora está bastante. Agora deu uma azedada. Assim, Kalinka, o Verstappen são sete vezes... 63. se o Leclerc ganhar todas e o Verstappen chegar em segunda em todas, ainda falta 17 pontos para o Leclerc. Então, o Leclerc está numa situação agora que é o seguinte, tem que acontecer problemas alguns para o Verstappen para ele começar a ter alguma chance e não ter problemas para ele, né? Pensando, tá? Vou... Besteira aqui, besteira. Estamos acostumados dos dois lados. Vamos embora. O piloto, ele pode não cumprir uma ordem do chefe de equipe? Por exemplo, manda... Ele vai mandar para o... Vamos supor que o Benotto fale ah, para para fazer tal coisa. Eu não vou parar. Não, ele pode. Só que o que aconteceu no caso da Ferrari foi o seguinte, o Leclerc tem coisas que ele pode não fazer. Agora, por exemplo, quando ele para e foi muito louco o que aconteceu porque quando ele parou ele viu, você vê, a faixa branca do pneu, o pneu duro. Ele já no pit ele fala assim, mas por que vocês colocaram esse pneu? Ou seja, ele pode até não entrar, mas quando ele para ele não tem como falar não. Mas a primeira troca, por exemplo, que ele trocou do médio para o médio é que ele não sabe para que ele vai trocar, né? Ele só vai em boxe e lá ele resolve. O que ele sabe é difícil a gente afirmar. Agora, uma coisa que aparentemente ele não sabia é que eu vou colocar o pneu duro porque ali, saindo do boxe, ele fala assim, não, mas por que vocês colocaram esse pneu? Ele virou piadinha dos coleguinhas depois do pessoal do pote, todo mundo rindo. E quando acabou a corrida, eu não sei se você ouviu uma comunicação, foi o seguinte, ele perguntou para o seu engenheiro e falou assim, mas vem cá, todo mundo teve esse problema com o pneu duro porque naquele momento, na inocência, no sentido assim, inocência por quê? Porque ele, acho que imaginou que todas as equipes tinham ido para o duro. Porque quando ele viu o duro no carro dele, ele falou assim, todo mundo teve a mesma coisa. Aí ele perguntou assim, todo mundo teve essa dificuldade com o pneu duro? Aí seu engenheiro que obviamente sabe que os rádios podem vir a ser públicos, aí ele falou assim, olha, todo mundo que está lá atrás que colocou o pneu duro. Todo mundo que deu ruim e que não está lá na frente. Então o Leclerc ainda falou assim, ah tá, entendi. Então realmente, é uma pena. E assim, Kalinka, o Leclerc está sendo extremamente paciente, educado, porque muitos outros pilotos no momento desse já tinham tacado os brincos no chão. Com certeza. E ele não, eu acho que até está faltando um pouquinho. Gente, acho até que é melhor esse caminho do que tacar os brincos no chão, mas assim. Ele resolve internamente junto com toda a equipe. tendo uma postura muito legal diante da quantidade de problemas que a Ferrari e outra Kalinka, um piloto, tem várias fases. O piloto lá atrás está no kart, não sabe se um dia vai conseguir passar para o carro, aí de repente ele passa para a Fórmula 4, não sabe se vai para a Fórmula 3, assim por diante. Aí chega na Fórmula 1, não sabe se vai ter uma chance de lutar por um título, aí acaba acontecendo o que acontece para um percentual extremamente pequeno dos pilotos que começam, que correm. E aí quando você se vê numa situação, nossa, eu estou lutando, tenho condições de lutar por um título. Aí um erro, outro erro, outro erro, outro erro, outro erro. Então assim, realmente deve ser muito frustrante. Então ele está tendo uma postura correta, que é não tacar os brincos no chão, mas ao mesmo tempo, internamente, ele deve estar sendo firme, que tem que ser. Só que tem um problema, Kalinka, vai para onde? Pensando assim, ah, o Leclerc está tão insatisfeito, para que que ele vai? Para a Mercedes ele não vai tão cedo, porque o Hamilton tem mais alguns anos de contrato, e o Russell deve ficar na Mercedes uns 10 anos. É, mas eu não falo nem para sair da equipe, assim, obviamente eles devem ter reuniões, né, tipo, gente, o que está acontecendo, assim como o Sainz deve ter também com toda a equipe, toda a parte de boxe, porque obviamente, assim, eu tenho o lado de acreditar que o ser humano é bom. Eu também. Você trouxe, eu posso? Não, não. Mas eu tenho aquilo, que, pô, a equipe está lá. Tem uns que não são tanto, mas tem uns que são. Porque a equipe está lá, todo mundo treina, é um treino exaustivo, eles viajam o mundo todo durante a temporada inteira, não tem tempo de descanso, é óbvio que você quer fazer o seu melhor, você precisa entregar o seu melhor naquele momento, né, então eu tendo a não acreditar que estão fazendo alguma coisa de propósito. com certeza não, com certeza não. Mas é que é tanto erro um atrás do outro que você começa a ficar de mãos atadas para até defender isso tudo, Não, com certeza, eu acho que uma coisa que acontece também, Kalinka, é o seguinte, uma das coisas que, uma das pessoas que tem muita pressão na corrida são justamente os pilotos, os mecânicos que trabalham no pit stop e os estrategistas. Por quê? Todo o resto já fez seu trabalho. Bom, ruim, mais ou menos, já foi. Dali para frente não faz mais nada. E os estrategistas, assim como acontece às vezes com o piloto ou com o dentista ou com qualquer profissão, quando você faz um trabalho, dá errado. E todo mundo vê. O mundo vê. Você faz de novo, dá errado. Então você já começa a colocar uma pressão em você mesmo que até situações fáceis você fica mais suscetível a errar. Por quê? Porque você está tenso, está com medo de errar. E Kalinka, o esporte é um negócio meio interessante, porque a gente vê que muitas pessoas, muitas pessoas jovens, crianças, muitas pessoas têm sonho de ser esportista, mas poucas são. E um dos motivos que eu acho que isso acontece são vários, mas um dos motivos é o seguinte, quando um esportista, um cara que trabalha no esporte, às vezes um estrategista, um engenheiro, quando você vai lá e ganha uma corrida, ou ganha uma luta, ou ganha qualquer coisa, você ganha um tapinha nas costas e um parabéns. Só que quando você não ganha, todo mundo aponta o dedo para você. A gente vê uma situação agora recente, o Leclerc, que para mim é um talento, é um piloto que vai ser campeão mundial se um dia tiver uma equipe e carro para isso. Ele tomou, ele errou uma vez essa semana passada na França. Nossa, tem pessoas lá colocando ele como meu, tira esse cara daí. Então realmente, o esporte, você vai bem, todo mundo aplaude, você vai mal, muitas pessoas tacam pedra e nesse departamento de estratégia da Ferrari está todo mundo tacando pedra com fatos. Mas eu acho que isso também faz com que as pessoas errem mais. Não estou aqui tentando justificar, aquela passadinha de punk que a gente já conhece. Tentando entender, mas realmente complicado. Sim, é isso, a gente sabe que eles estão lá e não estão para errar. Sim,